Música Música E te desculpa não, não é do que eu acredito Eu estou muito, eu quero que ela não é bom então Eu tenho que falar tudo que eu vou achar Eu tenho que falar, tudo que eu vou achar Cumprindo as várias minhas, eu vou precisar É assim ó LEL, LEL, LEL Digo ao tudo LEL, LEL